Fala galera, aqui é o Guetta, trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês. Tô de volta aqui no meu servidor, Brasília Roleplay, e a parada é a seguinte. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês aqui, né, como preparar um carro com as novas atualizações aí que chegaram no Brasília Roleplay 2. Mas antes de falar sobre como tornar o carro, eu vou explicar mais ou menos o que é o Brasília Roleplay 2. É nada mais nada menos do que o segundo servidor, exatamente igual ao primeiro, né, que foi lançado aí há poucos dias por conta da alta demanda no servidor 1, né, a gente teve que abrir um novo servidor pras pessoas que estão querendo jogar aí, né, e meio que não tem muita vaga no servidor 1, né. Ainda tem vaga no servidor 1, é claro, né, mas enfim, tá sempre muito lotado, sempre com fila, então por isso a gente abriu o segundo pra meio que dividir um pouco a galera aí, né, pra ter pessoas jogando no 1 e pessoas jogando no 2. Os dois servidores são completamente separados, possuem lojas distintas, donos de facções diferentes, e inclusive se você quiser jogar no 1 e no 2, você pode ser tipo bandido no 1 e polícia no 2, não tem problema. Porém, aí você vai ter que comprar, tipo, o passe de entrada no 1 e o passe de entrada no 2 separadamente. Como a gente abriu o 2 agora, o 2 tá com um cupom de desconto muito bacana aí, né, se chama Trintão, o passe de entrada sai por apenas 30 reais se você colocar esse cupom com letras maiúsculas, vai tá aparecendo aí na tela, fechou? Link da loja na descrição e vamos pro vídeo. Então, hoje eu tô aqui com um voyajão, né, mano, apesão 1.8, preto, bonito pra caramba, coloquei umas rodas snowflakes nele aí, e esse voyaj aqui vai ficar envenenado, mano. É o seguinte, quando você vai fazer uma preparação do carro, você tem que saber logo de começo o que você quer, né, mano. Nesse caso aqui, eu quero um carro forte, tá ligado? Eu quero um carro bravo. Então, logo de cara, eu já vim aqui na mecânica, já turbinei o carro, tá ligado? Já instalei a turbina nele. Já instalei também câmbio alogado, já melhorei os freios, já mexi na suspensão também, deixei mais baixa e mais dura. Agora que eu fiz isso, né, que eu fiz essa preparação inicial, que o carro já tá turbinado e tal, eu vou lá pros drifters, né, mano? Que é a oficina de preparação. Vambora, então. Ah, e ele já tá com o câmbio manual instalado, tá? Quando você instala só a turbina na mecânica, é como se tivesse feito só a mão de obra, tá ligado? A turbina tá instalada, beleza, ela tá pegando pressão, só que ela pega só 0,25 de pressão, mano. Quase não faz diferença no carro, o carro, ele não fica forte e ele tá mais fraco agora porque ele tá com o câmbio alongado, então, mano, tá pesando pra andar aí, né, cara? Tem que aumentar a pressão mesmo, tem que ir lá no preparador lá, tá ligado? Pra fazer isso, entendeu? Então, vambora. Chegamos aqui então, né, e dá pra notar que tem outro Voyage aqui. Já vou logo dar um spoiler, daqui pro final do vídeo a gente vai preparar aquele Voyage também, porém, com uma preparação mais diferenciada, tá ligado? A gente vai fazer uma preparação, digamos que aspirada nele, né, o motor mais taxado e tal, enquanto que nesse carro aqui, a gente vai usar uma preparação mais pra turbo, um motor destachado. E antes que vocês me perguntem que desgrama que é taxado, destachado, é o seguinte, mano, na nova atualização dos drifters, né, eu adicionei algumas peças aqui. A gente tem pistões taxados, certo? Que são elevados. Temos pistões rebaixados, que são destachados, né, e temos os pistões normais. Os pistões elevados, taxados, ele aumenta a taxa de compressão do motor, ele deixa o motor do carro mais forte naturalmente, tá ligado? Na fase aspirada, antes da turbina encher, ele já é mais forte naturalmente, porque o espaço lá na câmera de combustão fica menor, então a explosão acaba sendo mais bruta no pistão e o carro ganha uma potência. A troco de que o conjunto fica mais fraco, né, porque esse negócio de ter deixado o carro mais taxado, menos espaço lá, força mais o pistão, então fica mais fácil dele quebrar, tá ligado? Não é uma facilidade muito enorme, ele perde, sei lá, uns 20% só de resistência. Isso aí depende do seu projeto, né, se você quiser fazer um carro aspirado sem turbo, você não tem problema perder essa resistência, até porque seu carro não vai ter uma turbina forçando lá pra quebrar tudo, né? Então ele não vai quebrar. E aí tem o cabeçote aqui, né, tem o cabeçote preparado, que ele é apenas com duta arrombada e tal, né, tipo, série de válvula feita, essas coisas assim, ele dá um ganho aí considerável, uns 10% de potência. E tem o cabeçote preparado, rebaixado, que ele tem os duta arrombado, tem série de válvula feita, tem válvula, os carai, a 4 lá ainda é rebaixado, entendeu? Então ele dá mais taxa ainda. O pistão ainda fica mais perto ainda lá do cabeçote, então você taxa mais ainda o motor, aumenta mais aí o risco de quebra, logicamente, mas o motor fica mais forte na fase aspirada, tá ligado? Aí no caso desse Voyage aqui, ó, como eu quero deixar ele fortão, como eu quero empurrar a pressão, eu vou utilizar o quê? O cabeçote preparado, que não é rebaixado, certo? Que eu não quero aumentar a taxa desse motor. E eu vou usar o pistão de 4 cilindros aqui, ó, rebaixado, pistão destachado, entendeu? Que eu quero que caiba mais pressão dentro. O pistão rebaixado, ele aguenta mais pressão, ele aguenta mais potência, em troco de o motor ficar mais fraco na fase aspirada, tá ligado? Vocês vão ver que o Voyage vai ficar meio xoxo de arrancada aí, mas na hora que encher a turbina, ele vai virar o capiroto. Bom, e por meios de comparativo, né, cara, eu vou amarrar o Voyage no dinamômetro aqui, a gente vai dar uma passada do jeito que ele tá aí, com 0,25 de pressão. Segundinha, beleza, iniciar a medição. Vamos ver quanto que deu de potência. Ó, 124 cavalos de roda, lembrando que ele já tá com 0,25 de pressão, então já teve uma melhora, né, aí. Esse motor tem 99 cavalos de motor, deixa eu ver quanto que deu de motor. 149, velho, já ficou legal o carro, tá ligado? Um 0,25 de pressão, ok. Então agora que a gente deu uma passadinha nele aí, né, vamos começar a instalar as peças. Troquei de roupa ali, porque pra instalar tem que tá em serviço, né, mano, peraí. Então vou instalar aqui no Voyageão, né, kit biela forjada, 4 cilindros. Beleza. Kit pistão forjado, 4 cilindros destachado, cabeçote retrabalhado. E também, é claro, né, mano, eu vou instalar aqui um radiador de alumínio com ventoinha dupla, tá ligado? Que eu quero que o carro fique mais frio aí, né, velho. Ele vai esquentar bem mais, porque a gente vai aumentar a pressão, então tem que ter um radiadorzinho aí pra dar uma maneirada aí no carro, tá ligado? E vamos instalar aí também, né, cara, o kitzinho de turbina regulável, né? Porque quando você instala a turbina na mecânica, ela não é regulável. Tem que instalar o kit aqui nos drifters, né, pra poder mexer na pressão e colocar a pressão que você quiser. Então, beleza, ó, pistão forjado destachado, biela forjada, cabeçote retrabalhado, comando original, radiador de alumínio, 2 fãs, né, tem 2 ventoinhas, turbo regulável, câmbio manual, suspensão esportiva, freio esportivo. Esse carro tá com a melhor configuração possível pra um carro turbo, né? Que a gente pode socar a pressão que vai ser muito difícil quebrar. Então vamos ajustar a pressão aqui, vamos empurrar esse parafuso pra dentro. Bastante mesmo, tá bom. Não vamos também exagerar muito, né? Dá uma passada ali no dinamômetro, só pra gente ver ali, né, tipo, quanto de pressão que tá vindo pra gente poder regular, tá ligado? Vamos lá, vou dar uma passada sem medir mesmo aqui, ó. Primeira, segunda. Ó, veio 1,5 kg. Beleza. 1,5 kg tá pouco ainda, tá ligado? Esse carro aqui aguenta mais. Vamos tentar chegar aí na configuração, mano. 2,2 kg, tá ligado? Eu acho que 2,2 kg tá filé, hein. Deu 2 kg. Só mais um pouquinho, só mais um pelinho. Vamos lá, tem que ser minucioso aqui no parafuso, ó. Beleza, dei 3 abaixadinhas nele aqui, véi. Vamos ver. Tá, agora deu em torno aí de 2,2 kg. Vamos fazer a medição no dinamômetro pra ver quantos cavalos ficou o voyajão. Agora que ele tá turbinado, a gente tem que usar uma marcha maior pra passar, né? Então vamos usar aqui a terceira. Nossa, a terceira ainda zerou rápido, hein, fi? Mas tá bom. E olha aí. Temos 303 cavalos de roda. Potência de motor, 364 cavalos. Pra te falar bem a real, eu acho que dá pra gente arriscar um pouco e colocar um pouquinho mais ainda de turbo nesse carro aqui. Vamos lá. Esse tão destachado ele aguenta mais potência, mais pressão mesmo, tá ligado? Agora tá com 2,5 kg quase aí, né? Mais ou menos. Vamos topar os 2,5 kg aí que eu quero ver o regaço. No mínimo 350 cavalos aí nesse motor, né, véi? Vai ter que passar de quarta, né, véi? Quarta marcha. Medindo. É, veja só. Deu 315 cavalos e de motor deu 390. Isso significa o quê, mano? Eu subi bastante a pressão e não tá ganhando potência. Isso significa que a gente tá perdendo a eficiência aí, né? Do turbo, tá ligado? Tá forçando um pouco o pistão aí, né? Tá com pressão demais. E o carro não tá ganhando tanto desempenho. Abaixei coisa pouca aí de pressão. Vamos ver quanto que ficou. 301 cavalos. É isso. De motor deu 390. Mano, tá bom demais. Agora é o seguinte. Vamos dar um rolezão na rua com o Voyage pra ver como é que ele ficou, né, véi? Partiu. Ó, dá pra ver nitidamente, tipo, que antes da turbina encher, o carro, ele tem uma certa dificuldade, né? Você vê aqui, ó. Ele é meio chocheiras mesmo antes da turbina encher, ó. Aí depois que a turbina enche, já era, ó. Bateu mais de 2kg lá. E ganha uma força cabulosa. Essa perda de potência na fase aspirada por causa do pistão destachado, né? Mas aí, quando vem pressão, iguala, né? E fica top, ó. E o Voyageão dando 230 rápido aí, enfim. Tem que até tomar cuidado pra não bater o bicho. Top, né, véi? Beleza. Essa é a melhor preparação turco que, na minha opinião, dá pra fazer aí em qualquer carro no Brasília Roleplay, né, véi? Ó, vê como é que o carrão fica esperto. A temperatura não sobe muito, né? E tá mantendo ali 92 graus. Na verdade, ela tá subindo um pouco, né? Mas aí, ó. Você tira o pé aqui, ó. Já começa a esfriar, beleza? Claro que se você manter o pé no assoalho aí, né? Acelerando o fundo e não parar, o carro vai esquentando, véi. Você tem que, tipo, dar uma aliviada mesmo, tá ligado? Aí você não vai ficar também sentando o cacete o tempo todo, né, véi? Com essa pressão aqui, não dá. Se você quiser sentar o cacete o tempo todo e o carro não esquentar, tipo, pegar uma longa reta na BR, sem tirar o pé, tem que tirar um pouco de pressão, tem que fazer um certo ajuste aí, né? Enfim. Fazer um borrachão agora aqui, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Ó, sai fritando de terceira. Peraí, que o portão fechou bem na hora, né? Pode crer, mano, ó. Ficou bruto o Voyageão, hein? Agora a gente vai preparar esse outro Voyage aqui, só que com uma preparação um pouco diferente, né? A gente vai fazer um carro mais taxado, tá ligado? Esse aqui tá original. Não tá turbo nem nada, tá ligado? Motorzinho padrão aí. Ó, só pra vocês terem uma base, ó. Esse aqui não tá com pistão destachado nem nada, ó. A baixa do carro é outra, ó. Você sai aqui, ó. Ele tem mais força pra andar e tal, tipo, do que o Voyage Turbo ali na fase aspirada, tá ligado? Claro que ele não vai ter aquela explosão, porque ele não é turbo, né? Mas, enfim. Ele é bem arisco aí, ó. Bem espertinho, ó. Motorzinho original, enfim. Vamos passar no dinamômetro lá, fazer o antes e o depois. Então bora medir o Voyageão aqui, né, mano? Fazer uma passadinha aí de segunda. Começar a medir. Beleza. Deixa eu ver quanto é que deu. 98 cavalos. Ok. Potenciazinho original do carro. Agora eu vou começar a instalar as peças nele, né, mano? Vamos lá. Bom, terminei de instalar as peças no Voyageão aqui. E ficou assim, ó. Pistão forjado taxado. Piela original. Não precisa de biela forjada. O carro não vai ser turbo. A original aguenta de boa. Cabeçotão rebaixado. Radiador de alumínio e tal. E tem uma paradinha a mais aqui, ó. Eu coloquei um comando graduado nele. Pra que que serve esse comando? Esse comando, ele vai deixar a válvula aberta por mais tempo. Na baixa, vai atrapalhar. Mas na alta, o carro vai ganhar mais potência, tá ligado? Meio que você perde um pouco na baixa pra ganhar um pouco na alta. É exatamente assim que um comando graduado funciona. Tem vários tipos de comando, né, na vida real. Mas aqui eu só botei um mesmo. É um comando graduado aí que eu fiz um gráfico diferente pra ele, né, de potência. E é isso. Voyageão tá pronto aqui. Aspirado. Vamos fechar o capô aqui. Vamos passar no dinamômetro e ver quantos cavalos que vêm. Só pra preparação aspirada aí, né. E vamos lá então, começar a medição. Beleza. Vamos ver a potência que ficou o Voyageão aspirado aí. 227 cavalos de roda, meu parceiro. E dá uma olhada nesse gráfico. Olha como ele é totalmente crescente. Vai crescendo até o final. De motor 273. Mano, ficou sinistro o Voyageão, hein, velho. Ficou cabuloso o negócio. Bora dar um rolê com ele ali na rua então. Pra ver de qual é. Olha como é que ele fica esperto, tipo, pra sair, ó. Olha a arrancada dele. Tu pisa aqui e não tem que esperar a turbina encher, ó. Vai embora, ó. E a alta do carro, velho. Fenomenal. Ó, freiei aqui. Vou tacar uma terceira. Pisei. Já tem força. Não tem que esperar a turbina encher. É um carro aspirado, né, velho. E anda bem, ó. Top, né, velho. Só o ouro. Aí é o seguinte, ó. Se você quiser fazer a preparação aspirada e ainda turbinar o carro, pode. Só que você tem que ter ciência de que o carro não vai aguentar tanta pressão, né. Como um carro destachado, né. Mas aí, se você colocar 0,5 de pressão aqui, velho. Você vai conseguir aí uns 250, 260 cavalos. E aí o carro vai ficar com toda essa pegada do aspirado e ainda vai ter o ganhozinho do turbo, tá ligado. Então ainda compensa você preparar o carro aspirado e ainda turbinar ele, tá ligado. Ele fica louco o negócio. Mas isso eu vou deixar com vocês, mano. Vou deixar vocês usar a criatividade. Pode misturar a peça, não tem problema, tá ligado. Se você quiser botar o pistão destachado com o cabeçote rebaixado, tá ligado. Dá pra fazer. Vai dar um ganho de potência no carro. Vai dar um ganho na baixa do carro, tá ligado. O legal de ter várias peças, né. E eu ainda vou adicionar muito mais. É que cada um pode ter um carro do jeito. Do seu jeito, tá ligado. Nunca vai ter um carro igual ao outro. Porque às vezes um carro pode estar com o cabeçote rebaixado e pistão destachado. O outro tá com o cabeçote rebaixado e pistão tachado. Aí já vai ser um desempenho diferente. E pra fazer uma finalização top aí, né, mano. Pra gente finalizar com chave de ouro. Eu vou fazer um racha com a Manu. Ela vai no Voyageão Turbo. Eu vou no Voyageão Aspirado. E a gente vai ver aí, né, como é que vai ser o desempenho dos dois. Mesmo um tendo 300 cavalos, o outro tendo 200. Vocês vão ver a diferença aí, né. Tipo, entre o Aspirado e o Turbo. Como é que vai acontecer. Então já estamos aqui, né. Eu e a Manu alinhado. Na primeira puxada a gente vai fazer sem carregar o motor, tá ligado. Vai sair aqui o Voyage de 200 cavalos Aspirado e o Voyage de 300 cavalos Turbo. Só acelerando. Acelerando tudo, né. Só que sem ficar cortando giro na arrancada, né. Pro Voyage Preto não encher a turbina. Porque sem encher a turbina é lógico que ele vai sair regaçando tudo, né. Mas enfim. E vamos fazer a primeira puxada aqui, né. 3, 2, 1 e foi. Ó, mesmo o Manu tendo saído um pouco na frente, ó. O Voyage Aspirado deu um pulinho. Mas aí a turbina do Voyage Turbo encheu e ele foi embora. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Pronto. Agora para aí, amor. Vamos sair uma de motor cheio agora. Segura o freio de mão e corta giro aí. Só soltar o freio de mão na hora que eu falar 3, né. 1, 2, 3. Mesmo assim o Voyage Aspirado saiu na frente, né. Porque o Voyage Turbo parece que ele deu uma fritada a mais de pneu aí e perdeu tração. Bom, mas acelerar aí, cara, com o Voyage de 300 cavalos contra o de 200 cavalos é óbvio que o de 200 cavalos vai tomar um pau, né, velho. Deu para ver que ele saiu na frente. Deu para ver que, com certeza, em curvas, né. O Voyage Aspirado vai ter uma vantagem por não precisar encher a turbina na hora da retomada. Mas agora eu coloquei uma turbininha aqui no Voyage Aspirado, né. E coloquei uma biela forjada também, né, que vai forçar mais. O 0,4 de pressão, mano. Só para dar aquele boost, aquele gás, tá ligado? Ele vai ficar com os seus 250 cavalos aí, né. Vai dar uma melhoradinha e vamos dar uma puxada saindo de turbina vazia, né. Vamos dar vantagem para o Voyage Taxado aqui e ver o que acontece. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Voyajão. E, rapaz, nessa saída aqui o comando atrapalhou ele. Vocês viram que o outro com o comando original lá, ele desenvolveu melhor na baixa. Mas aí, eu acho que a gente está buscando, hein. Será? Está acelerando ainda, amor? Eita, poxa. Deu uma chegada, tá ligado? Mas não busca, não. Tá, agora para aí, amor. Vamos puxar de novo agora de motor cheio. Vamos ver. Vamos lá. Deixa a turbina aí. 3, 2, 1 e vai. 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 E veja só. O Voyageão taxado, mesmo com 0,4 de pressão, andou quase junto com o Voyage Turbo aí, com 2,5 kg, né, mano? Enfim. São duas preparações distintas, né. É óbvio que na reta o Voyage Turbo vai ganhar. Mas numa curva, nos negócios assim, tipo, num circuito mais fechado, talvez o Voyageão aspirado vai andar mais, né, velho? Não tem nem como falar nada. E, bom, essa foi a demonstração aí, né, das novas peças que chegaram para os drifters. Ainda vai chegar muitas peças aí, né, inclusive eu tô vendo de adicionar mais umas peças já para o dia 1 aí, né, de julho. Mas, basicamente, as peças taxadas aí dão um desempenho melhor de baixa, desempenho melhor na faixa aspirada. E as peças destachadas dão um desempenho melhor na fase turbo aí, pô, deixar colocar mais potência e etc, né. E, mais uma vez, relembrando aí, né, o cupom TRINTÃO para jogar no servidor 2. Só usá-la na loja, o link tá aí na descrição, beleza? E vejo vocês lá. E ficou faltando mostrar para vocês quanto de potência que ficou o carro aspirado depois da turbina instalada, né, mano? Vamos medir aqui. Iniciar a medição. Beleza. Olha só, 296 cavalos, quase chegou na potência do turbo, isso com 0,4, né, quase chegou na potência do outro Voyage lá destachado. E, mano, no meio desse vídeo eu dei uma mexida no script dos drifters aí, né, e mudei um pouco a curva do comando, né. Eu achei que o comando tava perdendo demais na baixa aí, né, demais, demais mesmo, tipo, além da conta. Então eu dei uma alterada aqui, subi um pouco o gráfico aqui dele na baixa, pro carro poder ficar mais linear, né, mano. Ele tava muito ruim mesmo de sair de baixa. O comando, ele dá uma piorada, mas não era pra ter piorado tanto, né, a baixa do carro. Se a Manu não tivesse ido cortar o cabelo, dava pra gente fazer outro rachinho aí, né, mas ela foi e cortou o cabelo e eu não tô com ninguém aqui pra me ajudar nessa parada, velho. Então o que eu posso fazer aqui é só um comparativo de gráficos, né. Deixa eu ver aqui. Olha a diferença. A pegada dele é bem mais de baixa, tá ligado? Ele vem e mantém, mas isso também, né, cara, com 2,5 kg de pressão, né, velho. Ó, mais uma aqui. Olha aí, ó. Agora ficou mais linearzinho, mostrou até mais potência. 312 cavalos de roda, né, 375 de motor. Rapaz, eu vou ficar devendo um pega desses dois Voyages agora pra vocês, enfim. Depois dessa alteração aí. Mas é bom testar os dois carros do lado do outro, né, cara. Eu não tinha testado quando eu fiz o comando e não tinha noção de como é que tinha ficado, né. Agora que fazendo esse vídeo aqui, eu testei e olha só, melhorei o script aí pra quem for entrar e jogar agora.